O esporte de todos, a música de hoje, a notícia de agora, Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Rádio comunitária não é pirata não. Qualquer dia essa galera que anda nos descaminhos, nesses becos e vieras procurando seu destino. Na mão do gênio e filmam, vai encontrar a sua voz. Pra dar o seu recado e ser visto e respeitado. Como uma coisa mal, então detonou geral. A transmissão da galera passando o comunicado. Que é nossa, a gente queria um país em harmonia. Com seu povo alimentado e o sonho acalentado. Se liga meu irmão, se liga. Rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. O povo entendendo tudo mesmo de forma precária. Transmite cidadania na rádio comunitária. Martelando todo dia um recado curto e grosso. Que vai chegar esse dia, acredite seu moço. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. Se liga meu irmão, rádio comunitária não é pirata não. Pessoa PB entrando no ar o programa Alô Comunidade pela Rádio Itabajara. Parceria rádio comunitária Zumbi dos Palmares. Meus cumprimentos a todos e todas. Especialmente o pessoal lá do Jardim Veneza. O pessoal do Conjunto Habitacional do Ernesto Gaijo. Daqui a pouco a gente está falando com o pessoal lá. Um abraço também para o Timor. E esse programa é produzido pelo Núcleo de Rádio Difusão Comunitária da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com o coletivo de jornalistas Novos Rumos, ponto de cultura Cantiga de Ninar e Rádio Tabajara. Apoio, rádios comunitárias, diversidade, voz popular, Zumbi dos Palmares, independente, rádio Acauã, Alquimista, Mitoaçu, Cactus de Mandacaru, entre outras emissoras que deverão estar conosco brevemente. Equipe de produção Fabiana Veloso, Dalmo Oliveira, Marcos Veloso, Fábio Mozarte, este que vos fala. E meu cumpade Beto Palhano, técnica de som de Luciano Júnior. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Ok, agora são 14 horas e 6 minutos. Estamos iniciando então a edição de número 74 do programa Alô Comunidade. Hoje é sábado, dia 10 de novembro. Hoje é uma tarde ensolarada aqui na capital João Pessoa. Estamos iniciando então mais uma edição do seu Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos, mandando um alô especial aí para o pessoal que está na audiência, no programa especial, programa exclusivo, programa dedicado a discutir a democratização da comunicação aqui no estado da Paraíba, um espaço de democracia e de cultura aqui pelas ondas da rádio Tabajara AM. Olha, no programa de hoje a gente vai dar continuidade à temática que a gente iniciou no sábado passado. Novembro é mês da consciência negra e desde o sábado passado que a gente está dedicando o Alô Comunidade do mês de novembro para discutir as temáticas relacionadas à promoção da igualdade racial, ao combate ao racismo e outros temas ligados à questão da negritude, da questão da nossa herança africana aqui também no estado da Paraíba. Daqui a pouco então a gente dá continuidade a uma série de entrevistas com ativistas e lideranças aqui da cultura e do movimento negro do estado da Paraíba. Na semana passada entrevistamos a mãe Lúcia Omideuá, que falou um pouco sobre religião de matriz africana. No programa de hoje a gente tem um convidado especial, Dida Fialho, que já está amolando aqui a viola para falar um pouco sobre cultura e resistência cultural na perspectiva das comunidades aqui no estado da Paraíba e também aqui na cidade de João Pessoa. Hoje no programa nós temos o Beto Palhano e também o companheiro Marcos Veloso nos acompanhando aqui nessa empreitada pelas ondas da rádio Tabajara AM. Já está na linha também o nosso correspondente de Mangabeira, o companheiro Zuma Nunes. Boa tarde, boa tarde Zuma. Como é que está a movimentação aí no bairro? Dalmo, boa tarde. Boa tarde Beto. Boa tarde todo mundo que faz o programa aí, Fábio Lozá e a galera aí. Dalmo, estamos com a programação aí dia 16. Vamos fazer uma roda de diálogos e uma mostra cultural. Maracatu, várias entidades e instituições ligadas à cultura negra estarão na escola Aruanda, aqui nos bancários, fazer uma discussão sobre contas, sobre reparação social e discutir algumas coisas referente à questão da violência e juventude também, né? Discutir a questão da raça, da cor e da implementação de reparações de política pública. Dia 20, Dalmo, a gente vai estar na praça, aqui na cidade de Venda, a Praça Nova, Praça Bela, desculpa, no Anfiteatro João Balula. A gente vai estar fazendo também, a partir das 14 horas do dia 20, uma grande manifestação cultural em comemoração dia 20 de novembro. E aí vai ter Maracatu, vai ter Capoeira, vai ter várias expressões artísticas aqui, do bairro e de uma pessoa. E a gente convida todos e a todas para estar presentes aí nesse evento que comemora a Semana da Consciência Negra e o Médio da Consciência Negra. Um abraço a todos aí que fazem esse programa maravilhoso e estamos com vocês aí, de ouvidos aí. Solon, meu amigo Vando, todo mundo aqui está aqui esperando aí as novas diretrizes aí desse programa. Ô, poeta, poeta Zuma Nunes! Um abraço, Fábio Mousar! Quando é que vamos publicar o livro de poesia? Você é um grande poeta, viu, Zuma Nunes? Não, quem sou eu? Sou só um pequeno... Sou só um pedaço de nada, como eu tenho sempre chamado esses rapílicos do nada aí. Grande poeta Zuma. Muito obrigado pelas participações, Zuma Nunes. 14 horas e 10 minutos. Fábio, se eu dar uma primeira notícia que... Internacional, inclusive, mas tem a ver com o nosso movimento de rádios comunitárias, é que o governo do Uruguai determinou o fechamento de 74 rádios comunitárias naquele país. Fechou as rádios e informou a informação do blog Jornalismo nas Américas na última segunda-feira, dia 5. Segundo a Unidade Reguladora de Serviços de Comunicação do Uruguai, 20 delas faziam proselitismo religioso, o que fere a lei de rádios comunitárias do Uruguai. Entre as rádios fechadas por proselitismo religioso estão nomes como Jesus Cristo é a única resposta do Uruguai, Aliança de Cristo e Tabernáculo o Senhor é meu pastor. O presidente da agência reguladora lá do país, Gabriel Lombidi, disse que a decisão foi tomada com base no informe do Conselho Honorário Acessor de Rádio Difusão Comunitária, após o resultado do Censo Nacional de Comunitárias do Uruguai. O governo daquele país abriu também um chamado para a concessão de 21 frequências no interior do país. De acordo com a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a Marque, que reclamou das dificuldades da concessão de frequência modulada no Uruguai. Quando acaba o prazo de um chamado, a UZERC demora de 3 a 4 meses para levar os pedidos de novas concessões, informou a Marque. Você imagina se essa decisão for tomada aqui no Brasil também? O que é que acontece, Fábio Mozar, com as nossas gloriosas rádios comunitárias? Tem muita rádio comunitária que faz proselitismo religioso, tanto da parte dos católicos como dos protestantes, né? Tem uma rádio comunitária aqui, não é na Paraíba não, parece que é no Paraná, sei lá. Chama-se Rádio Comunitária Saliva de Jesus. Mas aqui tem uma história aqui também da nossa rádio comunitária Zumbi dos Palmares, que não faz proselitismo de nada, mas a rádio Zumbi dos Palmares, o nosso coletivo da rádio Zumbi, acusa um golpe danado, porque roubaram nossa antena, não foi, Balhando, roubaram nossa antena, mas tudo bem. A força de um coletivo não está nos equipamentos, está onde? Está na ideologia das pessoas que compõem e constroem os sonhos, não é bonito isso? E daqui a pouco a direção executiva da Rádio Zumbi vai estar reunida, daqui a pouco, para a gente discutir essas histórias, porque não adianta pede break, não adianta atrasar nossa luta, não adianta roubar a antena nem o microfone. A gente vai resistir, a Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, inclusive, pede o apoio e está tendo o apoio de todos os movimentos sociais, das comunidades, dos sites, as pessoas que lutam, estão dispostas a fortalecer o direito social e humano à comunicação. Mas em 1975, vamos apresentar o nosso companheiro, né? Está na hora de a gente apresentar o convidado de hoje, né, Dalmo? Vamos embora. Em 1975, integrando o grupo Ave Viola, participou de vários shows e, nesse mesmo ano, Dida Fialho lançou o primeiro disco solo, Requiem para o Circo. Nesse disco, ele contou com a participação especial de nada mais e nada menos do que Zé Ramalho. E Dida Fialho também é ator. Ele participou da montagem da peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, dirigida por Fernando Teixeira, com a qual viajou por várias cidades brasileiras. Dida Fialho montou shows por cidades do interior de São Paulo, onde também participou de diversos festivais. participou de projetos musicais, entre os quais Projeto Pixinguinha, com o qual percorreu diversas capitais do Nordeste e integrou o grupo folclórico do Liceu Paraibano, cantou no coral universitário, residiu por 12 anos no Rio de Janeiro e lá ele participou da montagem da peça Morte e Vida Severina, de João Cabral, de Melo Neto, voltou ao nosso Paraíba e ganhou o sétimo forroque, aliás, forrofest, da TV Globo, da Paraíba, com a música Cantador de Rua, de sua autoria. Portanto, aqui conosco, com muita honra, no Alô Comunidade de hoje, o artista paraibano Dida Fialho. Boa tarde, Dida. Boa tarde, gente. Boa tarde, muito bom, eu confinei esse programa um dia desse, e só em saber, assim, falando da... Vamos voltar o aparelho mais perto aqui, vamos organizar aqui. As nossas dificuldades na comunicação, aí quando se fala de que as rádios comunitárias, as rádios comunitárias que têm poder e uma penetração, olha, se a rádio, normalmente já tem a penetração, imagina as comunitárias que estão perto lá da bocada. Então, de repente, eu acho que é de uma sua importância, e eu vou fazer o seguinte, já nessa Semana Negra, eu vou eliminar um bocado de problemas dessa história de muito blá, blá, blá e blá, 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 certo? Eu queria tocar uma música que fala, é... Miguel Livardo Alves, eu me lembrei agora, quando você estava falando sobre a história da negritude, que é essa coisa aqui, é... Negros, coloridos, são teus olhos, teus vestidos, negros, coloridos, são teus cabelos compridos, beijos, atrevidos, atrevidos, beijos, 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 atrevidos, teus desejos, são como a soite, Muitos beijos, para os meus ouvidos, negros, 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 como são negros teus blues, Dentro das noites, negros, coloridos, são teus olhos, teus vestidos, negros, coloridos, são teus cabelos compridos, Atrevidos desejos, beijos, beijos, atrevidos, Teus desejos, são como a soite, Muitos beijos, para os meus ouvidos, para os meus ouvidos, Agora nós vamos entrar com a nossa agenda cultural de hoje em João Pessoa, que tem a Maratona Musical. O Festival Mundo apresenta hoje e amanhã na Usina Cultural Energiza, shows de vinte bandas. Apesar de aberta a semana passada, com shows gratuitos, oficinas e exposições, começa hoje a programação principal da oitava edição do Festival Mundo. Serão ao todo vinte atrações oriundas de vários estados, que tocarão hoje e amanhã no palco da Usina Cultural Energiza, a partir das quinze horas. Entre os destaques da programação de hoje está a banda Pouca Chinfra de Recife, que toca pela primeira vez no festival e mostra aqui o disco gravado no ano passado. Vamos trabalhar muito o repertório desse novo álbum. É engraçado, porque até agora o que temos constatado é que o disco não aponta para nenhuma música específica. Para cada pessoa se destaca uma música diferente. Conta Felipe Novaes, um dos treze integrantes da banda. Festival Mundo, sábado e domingo, a partir das quinze horas, na Usina Cultural Energiza, na Avenida Juarez Távora, duzentos e quarenta e três, Torre, João Pessoa. Eu quero mandar um alô aqui para a minha amiga Paulinha. Paulinha é uma colega de trabalho, enfermeira no hospital de Cabedelo. E encontrei com ela ainda há pouco e ela está escutando o programa. Ela é filha de Antônio Ferreira e Dona Maria de Fátima Ferreira. Inclusive, o tio dela se encontra por lá também, que é o Adeuto Ferreira. Todos eles no Mercadinho Ferreira, que inclusive são parentes do meu amigo, do meu primo Biel. Bom, quem quiser entrar em contato conosco, ligue 3214-7796, 3214-7797, 3218-7928. E vou mandar também um alô para a minha mãe, que está nos escutando, Dona Hilda Palhano. Pois é, nós começamos hoje o MPPQ com a arte de Dida Fialho. Daqui a pouco o Dida vai intervir novamente com a nova música. E uma notícia de Itabaiana, dia 28 de novembro, lá em Itabaiana, vai ser fundada a Associação dos Novos Escritores da Paraíba, na cidade de Itabaiana. É uma entidade liderada pelo meu compadre, o poeta Antônio Costa, que é subdiretor de cultura da cidade. O ato de fundação se dará na Câmara Municipal, às 9 horas da manhã, na cidade de Itabaiana, no dia 28 de novembro. E aqui eu mando um alô para os meus amigos lá do Conjunto Habitacional, o ditador Ernesto Gaejo, nosso compadre Maurício da Delícia do Sertão. Conhece o palhão Maurício da Delícia do Sertão? Ele está escutando o programa agora, lá no Mercadinho. E o nosso amigo Bira, do Centro Comunitário. Bira, Marco Veloso quer falar com você com urgência. O meu compadre Bira, que é desportista e grande incentivador da cultura, lá no Geisel. E um forte abraço também para Paulo, do Depósito Santa Clara, assim como para Aloysio Leite e para Neco Mago, que está ouvindo o programa Alô Comunidade. É isso mesmo, agora são duas horas e vinte e um minutos. Olha, a cidade de João Pessoa recebe, desde sexta-feira e vai até amanhã, o sétimo Congresso de Mulheres Capoeiristas, que acontece no Casarão 34 e também no Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, o Sintep, com a participação de mestras, professoras e alunas da arte capoeira em oficinas, debates, performances, baile afro e rodas de capoeira, com certeza. Esse ano, o tema do encontro, que é coordenado pelo grupo de capoeira Orum Aie, sobre o comando da professora Luciana Olodum, e supervisão do mestre Rafael Magnata, que está de volta aí à terrinha. Magnata, que mudou-se para as praias cearenses. O evento aborda a favor da vida, contra a violência e a discriminação. O objetivo é integrar os indivíduos da sociedade, fortalecendo a liderança e incentivando as mulheres na prática da capoeira. A abertura do evento aconteceu na sexta-feira, no Casarão 34, e naquela noite teve uma performance da artista Tutu Carvalho, também, aqui do nosso movimento de mulheres, grande Tutu, aqui em João Pessoa, e também teve mesa de debate e lançamento do livro Memórias de Baobá, Fogueira da Memória, e em seguida, Confraternização. Então, se você gosta de capoeira, você pode seguir, então, aqui no Casarão 34, ou, então, no Sintep, o evento só acaba amanhã, né, destinado a mulheres que praticam e que curtem a capoeira, reunindo mulheres aí de todo o país, na verdade, nesse oitavo congresso de mulheres capoeiristas. Agora são 2 horas e 23 minutos. Odida, essa música que você cantou, você não anunciou o nome dela, não, né? O nome dessa música é Negro Blues, Nílio de Vardo Alves, e, assim, no momento que a gente, eu me lembro que estava no, não estava na semana, porque hoje, hoje, o que tem de dia, de dia, né, o dia de que, o dia, né, tem as semanas também, tem, ainda bem que isso vai se fortalecendo, mas, diariamente, as nossas conquistas, as nossas batalhas. Então, eu me lembro que uma época estava, estava eu e, estava eu e Livardo Alves, e a gente, num mês desse, falando sobre a negritura e tal, e fizemos essa música que fala dessa nossa pele, a nossa cura, que está tão em voga, né? Que bom, né? Odida, além do blues que você cita na música, quais são outras influências que você vê de contribuição da música criada pelos negros, né, e disseminada no mundo inteiro? Quais são os estilos que você mais curte? E como é que você avalia essa contribuição da cultura africana no restante dos continentes? Você falou tudo a história da africana, porque, é, se, eu acredito que toda a sonoridade nossa vem da, vem da África e das matas, né? Assim, se a gente, se a gente ficasse agora no escuro, dentro de uma mata, eu já dei uma aula, assim, dentro da mata dos meus alunos, aí, você sabe, todo mundo fica em silêncio, e vamos, vamos ouvir o que é que a mata tem pra, então, você começa a ouvir, então, a África, que é a nossa mãe verde, então, fez toda essa influência. Depois, com a afinação dos instrumentos, houve toda uma coisa de cultura, de ficar mais próximo dos trópicos, outro mais caliente em certas regiões, e começaram a surgir blues, de reggae, né, de jazz, que já é uma coisa mais, do shot, da gente aqui, do cantador de viola, que já é uma coisa que já vem lá da penície ibérica, né, tem toda a de Portugal, então, tem toda essa influência, e a gente, no meio disso, nós artistas curiosos, né, é, tipo assim, e o tempo todo buscando, buscando apresentar, e se misturar com essas histórias, então, começa, começa, obviamente, eu sou um dos novos, o nosso país tem 500 anos, e, se você for imaginar, a cultura é mais antiga do que o país, que já estava nos índios, já estava, né, já estava em toda, e já veio no Rio Negro, já estava lá na África, então, a nossa cultura é muito mais antiga, do que o próprio descobrimento do nosso país. São 14 horas e 26 minutos, aqui tem uma notícia, que vem do blog, Mari Fuxico, mais uma confusão, na rádio comunitária, Arassade Mari, o blogueiro, professor Josa, denuncia, que a radialista, Eva Vilma, foi expulsa, da rádio comunitária, por motivos políticos, depois do resultado da eleição, do prefeito lá, segundo Josa, Eva Vilma, é eleitora do prefeito que foi eleito, Marcos Martins, e estava contrariando as posições políticas lá, da direção da rádio, que torcia para o atual prefeito, seu Antônio Gomes, e perdeu a eleição, aí por isso expulsaram, dona Eva Vilma, quer dizer, essa rádio comunitária, é muito badalada, por conta dessas entregas, por conta dessas políticas, mas pelo menos, Dalmo, alguma coisa está acontecendo lá, e ninguém esconde, e ninguém esconde, porque o pior é o marasmo, que a gente vê aí no movimento, é a paz de cemitério, como eu diria, sabe, das outras rádio comunitária aqui da Paraíba, que se fecham em si mesmo, não tem contato com ninguém, com a sociedade, não tem debate, e não tem nem confusão, pelo menos essa tem confusão, onde tem confusão, tem vida, tem vida, tem pelo menos uma chama de democracia, inclusive, agora nós estamos aqui, com o nosso companheiro Dida Fialho, cantor, compositor, e ele está com um disco aqui, chamado Tocando Campainha, que ele lançou, esse disco, venha lançando por aí, pelo fundo de incentivo à cultura, Augusto dos Anos, do governo da Paraíba, e se você, ouvinte, quiser receber esse CD, na sua porta, eu garanto que vou levar você, na sua porta, e se brincar, Dida Fialho, vai comigo e canta uma canção, no seu terraço, você liga para o 32147796, e 32187928, se tiver ocupado, porque é muita gente, você aproveite de 32147797, são três telefones para você ligar agora, daqui até o final do programa, que a gente vai levar na sua casa, com o maior prazer do mundo, o CD, Dida Fialho, Tocando Companhia, mas Dida Fialho, pode vir pegar também aqui na rádio, pode vir pegar também, mas a gente já facilita, já facilita, o nosso Dalmo falando, sobre essa influência negra da música, aí eu me lembrei, de um bolero, que já é uma coisa espanhola, que mais que a gente aqui, adaptou, adaptou muito bem, que é, esse bolero, e esse bolero tem uma coisa seguinte, é parceria minha, e de Virgina Lombardi, é até a prima da Bruna Lombardi, que mora em São Paulo, mas ela morreu em um tráfico, em um residente de São Paulo, e na época, ela tinha uma filha adolescente, e naquela fase do aborrecente, como se chama, difícil de comunicação, então ela fez essa letra, eu musiquei, e hoje você, ouvindo, você pensa, minha história, da história, você vai lá, dando um bolero, o nome da música. Tire os óculos escuros, você se esconde atrás, de quê? Não converso com as lentes, não, o meu grau é com você, tire os óculos escuros, Você se esconde atrás, de quê? Não converso com as lentes, não, o meu grau é com você, é com você que quero conversar, tire os óculos escuros, deixe olhar no seu olhar, tire os óculos escuros, Deixe olhar no seu olhar, se o sol lhe incomoda, a luz, toda a luz, lhe ofuscará, fique de óculos, fique de óculos escuros, já não quero lhe encontrar, assim, é o fim, sinto muito, não temos o que falar, tun-tun-tun-tun-tun-tun. Seu as lentes e quero lhe encontrar, numbun-tun-tun, numbun-tun-tun-tun, numbun-tun-tun-tun. Tá nesse CD essa música, viu? Tá no CD. Tá no CD, dando um bolero de Regina Lombardi. De quando é? De quando é essa composição? Ah, isso aí já tem um tempo, porque você sabe que música, ela não fica velha, a gente vai, até enquanto ela chega nesse, sabe, nessa coisa todinha de... Aí leva um tempo, mas já tem um tempinho e fala dessa desse escuro, dessa coisa, mas... Daqui a pouco você toca a campainha, né? Daqui a pouco vamos tocar a campainha. É. Se bem que campainha, eu tenho uma história, depois eu falo sobre... Certo, vamos dar uma pausa que tem um comercial aí na programação da rádio, Moza, daqui a pouco a gente volta, são duas e trinta e um agora. Começa. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI seiscentos e oitenta e nove, Rádio Tabajara, Superintendência de Rádio Difusão, transmitindo em mil cento e dez quiloherts, com dez mil watts de potência. Rádio Tabajara M. De segunda a sexta-feira, das dezessete às dezoito, sou um repentista foito no ritmo da regra inteira. Nesta pátria brasileira, quase em toda redondeza, de cabedela, princesa, cargazeira, assiviara, programa na tabajara, dos câmpicos da natureza, programa na tabajara, dos câmpicos da natureza. Ofertas de arrasar, você encontra no aniversário Açaí. Salsicha para hot dog, congelada, Copacol, três e quarenta e cinco, pacote com três quilos, fralda descartável, sapeca, regular, dois e cinquenta o pacote. Cerveja boêmia, um e setenta e nove, a long neck, com trezentos e cinquenta e cinco ml. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de dezoito anos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na rua Diógenes, Chianca, água fria, próximo ao Estádio Almeidão. Açaí Toda segunda-feira, a partir do meio-dia, na Rede Tabajara Sate. Fala, governador. Espaço onde você opina e fica por dentro dos projetos e ações do governo do Estado. Fala, governador. Toda segunda-feira, a partir do meio-dia, na Rede Tabajara Sate. O som do novo tempo. O esporte de todos. A música de hoje. A notícia de agora. Tabajara. Bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Para participar é só ligar 32147796 ou 32147797. Isso mesmo. Agora são 2 horas e 34 minutos. Olha, nós também estamos nas redes sociais. E você pode interagir com o Alô Comunidade pelo Twitter, no perfil arroba Alô Comunidade PB. Pode estar tweetando aí, recados da sua comunidade, interagindo conosco. E o nosso e-mail é alôcomunidadepb.com. Você pode estar mandando sua pauta, suas notícias para a gente estar anunciando aqui no programa. É só uma hora no sábado, mas é um espaço privilegiado para a gente discutir temas que não tem muito fácil nas outras programações e nas outras emissoras. E o blog. Aproveita o espaço. Tem o blog da Rádio Zumbi. www.radiozumbijp.blogspot.com Ok, eu quero anunciar também que o site direto do sanhauá.com.br passou um tempo em manutenção por questões monetárias. Questões técnicas. Mas na próxima semana, se o décimo terceiro ajudar, ele volta e aí a gente vai estar também disponibilizando o áudio na íntegra. É mais um que está em crise. Na íntegra o áudio aqui do Alô Comunidade no www.diretodosanhauá.com.br. Mas enquanto o site não volta, você pode ir no blog, que é o mesmo nome, só muda a extensão. No final é blogspot.com. Marco Veloso. Inicialmente dá um abraço e um alô a todos os ouvintes do Alô Comunidade e olhar para o meu companheiro Dida Fialho e perguntar para ele a experiência que ele teve naqueles primeiros momentos da vida artística dele, quando ele participou da Donzela Joana com Fernando Teixeira e que vocês fizeram um regional, né? Que teve a sua participação, teve de Caju e teve de um sanfoneiro que era cego, né? É. De Campina Grande. Sim, exato. Olha, você falou, você lembrou uma coisa interessante, que o Mozart estava no início falando daquela coisa todinha e eu estou, quando eu falei a história do Lero Lero é porque é tanta coisa miudinha para se conversar que não daria um programa de uma hora para a gente, né? Mas como você já falou em Donzela Joana, eu tive o prazer imenso de ser dirigido duas vezes com o Fernando Teixeira. Na primeira, o Alto Compadecida, nós viajamos esse país todinho, você tem ideia, eu tenho orgulho e uma memória assim, você tem ideia, no Rio de Janeiro, a plateia da gente era Grandotelo, Chico Boato de Holanda e esse mundo todo. Chico Boato de Holanda, nosso diretor Fernando Teixeira fez uma das melhores na época direção do Alto Compadecida. E depois nós viajamos pelo Brasil todinho com a Donzela Joana. Que ano era esse, Dida? Rapaz, eu estou no ano de 1900 e... é final da década de 70, não, final da década de 80. O Alto, o Alto. É, o Alto. E a Donzela Joana também foi próxima. Foi junto, né? Foi próxima, foi próxima. Final de 80 e início de 90. Exatamente. Então foi quando ainda a Universidade Federal da Paraíba tinha no seu íntimo e na sua ferida braba de cultura de patrocinar o espetáculo e a cultura, né? Aí já tinha um Antônio Kardec por aqui. Tinha muita coisa. Tinha muita coisa. Tinha muita coisa. Eram muito carentes de internet, vamos dizer, de conteúdos, mas fazíamos assim acontecer. E nós passamos assim mais de 45 dias em 11 pelo Brasil todo. E é muito interessante. Então, desde aquela época, meu querido, a sua pergunta foi uma experiência muito grande. Porque você não sabe o que é uma pessoa que está fazendo um curso de, na época, eu fazia um curso de educação artística, que foi extinto, né? E sair pelo espaço todinho, em vez de estar sentado numa cadeira de aula, está sentado na cadeira de aula, está sentado nas praças, está sentado nos palcos, né? Juntando coisas e me lembrei de uma cena interessante. Foi a primeira vez que eu vi, eu e Buda ali na Donzela Joana, até a gente disse para o pai, por que ele não foi lá? Cartola passando assim, me pertinho da gente. Aí a gente disse, bicho, depois a gente, uma vez aqui em João Pessoa, mas Duda, por que ele não foi dar uma praça em Cartola? No Rio? Não, isso em São Paulo. São Paulo. Em São Paulo, na época, em São Paulo. Então, para você ver essa memória todinha. Então, só isso, você guardando isso, sabe? Você tendo isso na sua memória, é uma riqueza profunda. Ô, Duda, é... Só um minuto. Inclusive, vocês participaram do Mambembão. Ganhamos o Mambembão, né? Ganhamos o Mambembão, né? Que era, na época, era prêmios, assim, valiosíssimos, né? Para o teatro, né? Então, foi... Ganhamos duas vezes o Mambembão e a gente viajou para esse país todo, fazendo... Pois é, mas vamos deixar de blá, blá, blá e vamos cantar? É, deixa Lero Lero. Aí tem uma música, tem uma chamada Ode aos Cantadores, minha de Paulo Vinícius, que é uma música nova. Vou ver se dá para sair, porque eu não sei se... Ode aos Cantadores. Ode aos Cantadores. Do fio de uma merda na ponta da língua Descendo da língua a palavra encantada Com a força da espada que tem os gladiadores Sutil vendedores, sutis vendedores, sutis vendedores Na fala das feiras, viajores do verso A rimo do reverso Batistas, oliveiras, patativas e limeiras Batistas, oliveiras, patativas e limeiras Sacode, cabileira, olê, mulher, rendeira Vento sem pudores, de sonhos vendedores Por trilhas e sendas, verdades e lendas A voz dos Cantadores Sabedores Sabedores do mundo Cantadores de histórias De colossais memórias Terras e mares profundo Num instante e no segundo Intelectos, motores A voz Dos Cantadores Canta, 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 canta Cantador, cantador Canta, 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 canta Encantador Encantador Canta, 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 canta Cantador, cantador Canta, 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 canta Encantador Encantador Na fala das feiras, viajores do verso A rimo do reverso Batistas, oliveiras, patativas e limeiras Batistas, oliveiras, batativas e limeiras Sacode, capoeira, cirandeira Sacode, capoeiro, lê, mulher, rendeira Vento sem pudores Vento sem pudores De sonhos vendedores Por trilhas e sendas Verdades e lendas A voz dos cantadores Canta, 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 canta Cantador, cantador Cantador, canta, canta, canta Encantador Encantador Canta, 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 canta Cantador Cantador Canta, canta, canta Encantador Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Nos estúdios da Rádio Tabajara São quatorze horas e quarenta e três minutos Eu gostaria de registrar aqui Um detalhe é que Esse cidadão do Mercadinho Ferreiro Eu me lembro que Durante o período em que o jornal Olhos Aberto Circulou no conjunto Ernesto Gás Ele sempre contribuiu Com uma mensalidade para o jornal Olhos Aberto Quero mandar também um alô para o nosso amigo Robson Que é o Bob Bob do sax Que é o Bob da Sinfônica da Paraíba Que toca sax na Sinfônica da Paraíba Grande Bob É, grande Bob Também para o Marcos Fonseca Marcos Cuscuz Meu cunhado Minha irmã Palmeira Palhano Que estão nos escutando Cuscuz também é bom com manteiga É bom com manteiga Com queijinho também E ainda na agenda cultural É, nós queremos anunciar que No Piolim Está sendo apresentada Flor de Macambira Forte, delicado, poético, popular, vigoroso A quem recomende Parcimônio no uso dos adjetivos Difícil porém É não se entusiasmar com o espetáculo Flor de Macambira Montagem que nitidamente conferiu Aos meninos do Sertão Teatro O seu documento de maioridade Com o texto do poeta pernambucano Joaquim Cardoso Direção de Cristina Estreva A peça Que é de rua Será apresentada dentro do projeto Piolim Teatro Hoje e amanhã Às 20 horas Ingressos ao preço de R$ 10,00 inteira E R$ 5,00 7 de dezembro Quem tiver interesse Procure no site do governo Do Estado da Paraíba Beleza, agora faltam Quinze para as três Olha só O debate da atual legislação De rádio difusão comunitária E a definição de estratégias Para garantir direitos E sustentabilidade Das rádios comunitárias São o objetivo Do quinto encontro estadual De representantes De rádios comunitárias De Rondônia Que será realizado Nos dias 10 e 11 de novembro Portanto é hoje e amanhã Com apoio do mandato Do deputado federal Padre Tom Do PT lá de Rondônia A democratização da informação É um bem essencial Nas sociedades de massa Para o exercício pleno Da democracia E entendemos que as rádios comunitárias Podem desempenhar um papel De relevo nessa questão Por isso o mandato Está apoiando o evento Que é organizado Pela Associação Brasileira De Rádio Comunitária Abraço de Rondônia Afirma o próprio parlamentar Agora 14h46 Eu tenho aqui uma notícia ruim Manda bronca Notícia ruim para as rádios comunitárias Nem só de notícia boa Vive o mundo né Pois é Aqui tem o seguinte Rádio comunitária Sofre perseguição Do Ministério das Comunicações Por quê? Pelos apoios culturais Em agosto desse ano O Ministério das Comunicações Divulgou o novo balanço Das penalidades aplicadas Às emissoras de rádio e TV Em 2012 Foram no total 250 sanções né A maior parte delas Foi dirigida para quem? Para as rádios comunitárias Foram 87 sanções Quer dizer Multas né Dentre as comerciais Somente 72 registros Para a FM E 51 registros De multa Para as rádios De ondas médias A principal justificativa Apontada pelo Ministério Pelas rádios comunitárias É a vinculação De apoios culturais Porque as rádios comunitárias Não podem ter anúncio comercial Então eles têm apoios culturais E o Ministério Está considerando isso Publicidade comercial E por isso está multando as rádios Já as rádios comunitárias Questionam as penalizações Considerando mais um traço Da perseguição política Que sofrem essas rádios Cotidianamente Pelo governo Através do Ministério O Ministério é um leão Para as rádios comunitárias E um gatinho Bem mansinho Para os poderosos Para os tubarões Donos das rádios comerciais Eles procuram de tudo Para penalizar as rádios Uma rádio lá de São José dos Campos Por exemplo Uma rádio comunitária De São José dos Campos Foi notificada Sabe por que, Baliano? Porque não transmitiu O boletim do clima do tempo Deixou de transmitir O boletim do tempo Aí o Anatel foi lá E multou a rádio Mas isso Que tempo nós estamos? Isso não está na legislação não Isso é um abuso Isso é um abuso Não, esse é mais um dos abusos da Anatel Olha só Também tem uma notícia desagradável Que é a prefeitura de Amambaí No Mato Grosso do Sul Sob a alegação da necessidade De adotar medidas Para fechar as contas E encerrar a administração De forma redonda No final do ano A atual administração da cidade Anunciou No dia No dia 5 de outubro A suspensão de repasse mensal De 5 mil reais A rádio comunitária Auxiliadora FM Vai ficar sem o auxílio Sem o auxílio Com a suspensão do repasse Que era destinada à emissora Através de um convênio Em acordo firmado Entre o executivo E o lei relativo Para a transmissão Das sessões Da casa De leis Daquela cidade O diretor da rádio Que é administrada Por uma associação A associação comunitária Nossa Senhora Auxiliadora Anunciou que A partir Do dia 12 de novembro A rádio comunitária Não irá mais transmitir As sessões Da Câmara Municipal De Amambaí No Mato Grosso do Sul Isso me lembra Lá em Mari Na cidade de Mari Quando eu fundei A rádio comunitária Araçá Lá de Mari Teve um vereador Que colocou Um projeto de lei Proibindo Simplesmente proibindo Que a rádio comunitária Recebesse qualquer tipo De ajuda De colaboração Seja apoio cultural Seja comunitário Seja qualquer tipo O cara botou uma lei Nesse sentido Foi derrotado Claro Mas essa coisa ridícula Você vê como A intenção era fechar Asfixiar Economicamente Exatamente Certamente a rádio Não falava muito bem dele São 2 horas e 49 minutos Dida Fialho Qual é a sua opinião Dida Sobre a importância E o papel De rádios comunitárias Na difusão Da cultura paraibana Da música popular paraibana Mas meu mestre Eu acho que a rádio comunitária Em todo país E em todo mundo Ela deve Marcar presença Porque Você sabe que de repente Com esse Com essa Com essa fome Do dragão Desse capitalismo Cultural Fica sem espaço Muita nossa cultura Que está próximo a gente Então acho que a rádio comunitária É um agente Poderosíssimo E acho que cada vez mais Claro que vai Vai sempre estar enfrentando Esses problemas Judiciais Porque de repente Aquela É a velha história Que eu digo das drogas Tipo assim Que neguinho Não libera por causa disso Não libera por causa daquilo De repente E sabe o que acontece Então de repente Eu acho que a rádio comunitária É tido por certo Como uma droga Mas que é uma droga Que faz a cabeça De muita gente Dentro de uma linguagem Muito interessante Porque está Está à margem A margem social Mas que tem um poder muito forte Diga Está na hora de tocar a campanha Mas antes eu tirei uma pergunta Eu também queria saber De você Como é que você considera A difusão do seu trabalho Nas emissoras aqui Do Estado da Paraíba Olha Para você ter uma ideia Em São José do Rio Por interior de São Paulo O pessoal lá da cidade Toca minhas músicas nos bares Aqui Aqui em Jopessoa Só a Rádio Tabajara Essa brilhante casa Que nós temos aqui Cento e cinco Cento e vírgula cinco O prefixo é que tem Que comprou essa briga Se orgulha disso Porque você sabe Que o resto está tudo enlatado O resto é tudo É jabá Sobre isso, Duda Tem uma lei do deputado Anísio Sim Que estabelece Trinta por cento De veiculação de música De autobus Olha, essa lei não é de Anísio Essa lei é de Fuba Ainda no primeiro mandato dele Onde nós enfrentamos aqui Todos aqui Para que de repente Fosse tocado Mas veja bem Fuba fez uma lei municipal Essa de Anísio É de nível estadual Mas já foi em cima Da Inspirada na lei de Fuba Essa lei nunca Jamais Em tempo algum Foi cumprida Por nenhuma rádio comercial Aqui da Paraíba Mas aí tem que ir para o Supremo Aí eu pergunto a você Eu pergunto a você É que é do RAN É profissional Por que é que não se organizam Os artistas da Paraíba Para exigir Esse cumprimento dessa lei Ou você acha Que é uma lei inútil Que é a lei Que vale a lei do mercado Como eles dizem Se não toca Se não toca Porque o mercado Não Eu mexo Para a gente enfrentar Nós artistas Para nós enfrentarmos Tipo assim Tem força suficiente Para isso não Não existe essa força Não existe essa força Porque é uma força É como se diz assim Essas rádios que estão Por aí comerciais Dizem assim Não, mas a gente vive Do comércio também Tem o nosso funcionário Para pagar Então tem toda uma história É preciso que venha De cima para baixo Porque de repente Tem certo movimento É a mesma coisa Por exemplo assim O nosso exemplo Do Mensalão Tem que vir mesmo Do Supremo para baixo Para baixo Não vai ter gente Que vai para a rua Para mandar De seu Ou quem quer que seja Para a cadeia Não, meu querido Está entendendo? Então os poderosos estão aí E se não tiver Então tem que ser de cima Para baixo Já foi acontecendo Já tem a lei O músico tem um sindicato Aqui na Paraíba? Tem sindicato Mas como vários sindicatos Na Paraíba É uma besteira Como é a besteira Ordem do Brasil Entendeu? Então é preciso Que esses Que esses Que esses Esses órgãos oficiais Assim Se estabeleçam mais assim Com poderes Vindo de cima para baixo Porque olha Essa briga da gente Moça Eu estou com 35 Eu estou com 32 anos de carreira Certo? Essa briga é antiga da gente Então E o jabaculê Vem de cima Existe uma A lei do jabaculê É Vem de cima E não fomos nós Que inventamos isso Agora Deve ter Cada um Os donos de rádio Que tenha Que tenha A sua experiência E o seu coração Para saber Para tocar o nosso trabalho Aí também Tem que ter esse jogo De cintura Porque toda a lei Nem pode ser cumprida Só na base jurídica Nem pode ser cumprida Então Que bom que tenha Tem a ver também O coração As pessoas Para dizer Mas gente Essa cidade Cheia de tanta música Tantos artistas belos Fazendo tanta coisa boa E eu não vou tocar Uma parte Desse trabalho Então É muita falta É muita ganância É muita estupidez É muita falta De visão E também um pouco De organização Dos artistas Não é isso? É Também Mas Também dos artistas Mas assim Eu não vou agora esperar Você falou Quando eu acabo De fazer uma música E lanço ela em CD Ela já deixou De fazer parte de mim Entendeu? Ela tem Ela tem que ser comercializada Agora Ela tem que entrar Nos trampos Enquanto eu estou fazendo Aquela história do dia Claro que falta 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 As pessoas se juntarem Mais com Mas e aí A gente já faz tempo Que a gente se junta Meu querido O Dido E o fomento Para a produção musical Melhorou Nos últimos anos? É outra coisa Que você fala Um negócio interessante Por exemplo A gente Nós só vemos a crescer Nessa cidade É espigões É as construções civis Tudo Mas você A gente não pode ficar Dependendo só De auxílio De projetos De governo Porque é uma produção Muito grande A iniciativa privada Tem que estar colada Com a arte Fazendo parte De novo do seu orgulho Então será que De repente o cara Não porque eu vendi Não sei o que Aí devia ter uma lei Existe uma lei Municipal também Que todo condomínio Tem que ter Uma artes plásticas De artes plásticas Mas vê também Se é cumprida isso Então eu acho Que de repente O poder também Privado Tem que fomentar Também O poder privado Tem que fomentar Também a nossa cultura Porque ela é um patrimônio Nosso Assim como é o abacaxi Assim como é o sisal Assim como é tudo Então de repente É o nosso artesanato É o nosso culinário Então a música É isso E outra coisa Lembrando mais A música é tocada No elevador Dentro do avião Em todos os lugares A música tem Uma penetração Fantástica Assim como as rádios Comunitárias Voltando ao começo Do seu debate Então eu acho Dida Agora me diga aí Um nome Você não escuta Muito rádio Música Paraibano É um rádio Porque não toca Lógico Mas você está De qualquer forma Antenado Com a produção Sim Me diga aí Um nome que está surgindo Hoje no cenário musical Paraibano Que você Você respeita Você aplaude Você recomenda Você vê Que é uma figura Que tem De diferente E tem uma certa qualidade Olha eu vou ser muito sincero Ou um ou dois nomes Eu não tenho seguido Porque de repente Olha Existe um vácuo Tem muita gente boa Está entendendo É a mesma coisa O pessoal fala Mas não existe Alguns Às vezes eu vejo Na televisão Dizer que de repente Que acabaram os compositores Não Acabou o acesso Das músicas Dos compositores Aos intérpretes Certo Então eu ficaria Eu não queria citar Nenhum nome Mas tem muita gente boa Em João Pessoa Fazendo muita coisa interessante Porque Essa história De fazer arte Isso é um vírus positivo Que vai crescendo E hoje tem uma facilidade Deles Que tem as redes sociais Que divulga Você acaba de fazer uma música Bota no Youtube Bota entendeu Tem várias histórias Mas tem muita gente A torre mesmo A torre mesmo Está cheia de compositores Belos Bons Entendeu Gente nova Do samba A heavy metal Tem João Pessoa Está cheio 14 horas 56 minutos Alô comunidade Entrevestando Dida Fialho Agora vamos tocar a campainha Olha deixa eu dizer A história dessa música E a história de campainha Quer dizer A campainha Eu não vou poder tocar Porque ela só vale a pena Tocar com banda Eu arranjo dela Pede a banda Mas eu vou tocar uma música A minha saideira Que se chama Habitace Que tem a ver com Esse nosso momento Com essa minha vinda Aqui na Itabajara Que faz um tempinho Que eu já não vinha Eu vou tocar Habitace Que é uma música Que é uma música A minha de Irani Medeiros Estou em vários lugares Lugares da casa Estou em vários lugares Na raiz da casa Na raiz dos móveis Estou em vários lugares Estou em vários lugares Estou em casa Estou em casa Minha casa Quando são 14 horas e 59 minutos A gente agradece a presença Do Dida Fialho Aqui ao vivo É sempre um luxo A gente ter um artista local Um artista comunitário Vamos dizer assim Com essa qualidade Tocando aqui ao vivo Para a gente Para os nossos ouvintes O programa está à disposição Dida Todo sábado Você tem uma horinha aqui Para a gente estar fazendo Divulgação Das coisas do bairro Das coisas da cultura local E avisar o pessoal Para dar uma escutada Aqui Dar uma prestigiada No Alô Comunidade O Alô Comunidade Tem mais de um ano No ar Nesse mesmo horário Ao vivo Todo sábado E por incrível que pareça A gente ainda não conseguiu Patrocinador Para esse programa Você tem ideia Apesar das divulgações Que nossos amigos Têm feito De forma voluntária Espontânea E gratuita Mas a gente também está Na batalha Para ver se a gente consegue Sustentabilidade Vamos dizer assim Para o Alô Comunidade Eu queria agradecer O convite Você de Mosaico Dos amigos E para mim foi um orgulho Muito grande E foi muito bom Estar aqui com vocês Beleza Agora são 15 horas Deixar um alô Então para os nossos ouvintes Fabiana Veloso Zalba Veloso E Fernando Aí na torre Que estão na escuta também Daqui a pouco A gente vai estar Fazendo a reunião Da Pós-Cultural Nova República Decidindo aí também Uma programação Para esse mês de novembro E no próximo sábado Aqui nesse mesmo horário A gente vai ter Entrevista com gestores Na área de promoção Da igualdade racial Para continuar discutindo Essa temática Da negritude No programa Alô Comunidade Especial nesse mês de novembro Sobre a questão Da promoção Da igualdade racial E essa temática Do negro Na Paraíba Boa tarde Até sábado Marco Veloso Boa tarde Aos ouvintes da Alô Comunidade E até sábado Se Deus quiser Beto Palhano Boa tarde A todos os ouvintes Do programa Alô Comunidade E gostaria de registrar Para o amigo Dida Fialho Que é uma honra Para a gente Estar Recebendo aqui O grande Músico e compositor Dida Fialho Boa tarde A todos E até o próximo sábado